Música Venha, meu coração está com pressa Cena bateu forte Alina Samburello Na escuridão o teu olhar me iluminava Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, tchau! É, agora vem! Nossa, eu vejo antes o almoço, é muito bom pra ficar pensando melhor No telão do Domingão, Chico Saez, geração... O clássico de Walt Disney, o Rei Leão Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É a terra! É a terra! O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços Na conversão de Cruzeiro Real para nós Pois era na hora agora de assistir a aventura dos Cavaleiros Zodíacos Tô aqui todo, tô grudadão na TV Vamos ver então? Vambora! Muita diversão pra vocês agora, tá? Os Cavaleiros Zodíacos Vamos ver, daqui a pouco a gente volta Roda aí, Vambora! Legal, legal, legal! Os Guardiões do Universo Onde venceram o mal O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do Zodíaco Lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco Sua luta é mortal Os Guardiões do Universo Onde venceram o mal O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do Zodíaco Lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco Sua luta é mortal Cavaleiros do Zodíaco Trazem dentro do seu coração A coragem de um vencedor Pra vitória na canção Casa da vitória na canção It Therapy destination sacká e enorme A coragem de um vencê E você, de que signo é?